A agressão física também comete esse membro PNTL, a soro negociante ambulante Nula Loir, e a pontua entrada está se todo o domingo foi na lei, o Ministério Público resiste a ONU no aloje o processo. Caso a agressão física consiga sair viral e a rede social, não há preocupação pública nem, também considera violação de direitos humanos. Mas que no Nelly, o plenário segunda semana, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, declara, a agressão física, a soro negociante ambulante, e a tá se todo o domingo, na Ruma Laos Polícia. A Ruma Laos Polícia, né? Agora, se registraram, está lau. O Ministério Público, sim, agora lauda não. Sim, agora lauda não, e continuam na vela culia. Então, a vela razão mal, o que será? Agora, não está, sabe, tem quando se registrar, a vela está culia contigo, mas agora será registrado, o PDD. Além do caso, refere o Ministério Público, Simona Caso, Desobedência, Barregra, Estado, Emergência, Rodihalo, Festa e a Colmera, Nebesai, Mós, Viral e a Rede Social, e a Fulan, Abril e o Bá. No Neemos, vai enxerar a jornalista destacado Palácio Presidencial, Tenta Russo, Conabá, Caso, Hira, mas o Ministério Público resiste, durante cerca sanitária no confinamento obrigatório. Mas o Procurador-Geral Alfonso Lopes, La Fon Número Lolos, o razão encontrou o presidente e o discute assunto, né? Gasparinha de Souza, Jemen.